Tô compartilhando isso aqui também, talvez seja o último vídeo aqui na Mansão Debi Tô muito cansado e nada melhor do que tomar um bem lemon drop gelado Mano, é muito gostoso! Pra você que tem vontade de comprar a Bang, é só ir no primeiro link da descrição, vai entrar no site da Bang E usa o meu código de desconto, que é muito importante Porque todo mundo gosta de ter um descontinho, né? Ainda mais no Bang Eu gosto muito, o lemon drop é muito refrescante, eu acho que é o mais refrescante Também segue a Bang lá no Instagram e segue o CEO da Bang, que eles postam várias coisas legais Então é isso, valeu Bang por patrocinar o canal, agora continua aí pra você terminar de assistir o vídeo E é nóis, tamo junto, valeu Bang, Death for Haters, bro! Não, fiquei com medo de gravar, vamos pra cá Mano, não tá nem focando a câmera Caraca, não quer focar essa câmera, mano, acho que não é nem pra nós gravar esse vídeo, eu juro Gente, é o seguinte A gente não era, mas a gente gosta de mostrar tudo na nossa vida, então não custa nada A gente acabou de gravar um vídeo do anônimo Acabou não, né? Sei lá, uma hora atrás o anônimo foi embora Aí do nada, apertaram a campainha e a gente foi olhar, era a polícia Na hora a gente não sabia o que fazer, a gente achou que podia ser, sei lá Meu pensamento é porque o anônimo é basicamente um palhaço E a polícia viu e veio aí É, não sei Então, na hora que eu vi também a polícia Eu imaginei que a polícia tinha pego o anônimo Tipo, ele saiu pra rua, passou uma viatura Viu ele, trouxe ele aqui Ele falou que gravava vídeo e tal, sei lá Veio aqui na porta, mas na verdade não tem nada a ver com isso Tipo, na real o anônimo não tem nada a ver com essa história O que tem a ver com essa história é a gente Algum vizinho me denuncia anônima Denunciou que a gente grita muito E realmente a gente grita, mas, meu A gente tem medo, então a gente tem que sair correndo A gente foge, rola o jogo E o que lasca é que o anônimo está vindo a partir da noite, né? É, então, anônimo, mulher de branco E a gente não sabe qual o vizinho que foi pra gente ir lá e se desculpar Porque o vizinho também não tem culpa Só que a questão é, o vizinho podia chegar na gente e falar, entendeu? Tipo, pô, vocês fazem muito barulho E a gente começa a moderar, a pensar em alguma coisa, sei lá Tem uma reclamação, mas a mulher veio falar Falou, entendeu? Conversou com a gente O problema é, a polícia veio aqui Mas, tipo assim, tudo numa boa A gente explicou tudo que a gente faz E o dono da casa, há pouco tempo, acabou de mandar uma mensagem Ele ficou sabendo Porque essa casa aqui, a mansão Debe, ela é alugada Então, talvez, seja o fim da mansão Debe Porque a gente não pode parar de produzir É, nessa casa A gente não pode parar de produzir nossos conteúdos A gente tem que continuar produzindo E é isso Eu não sei o que a gente vai fazer Vamos lá falar pra minha mãe É porque assim, a mansão Debe já foi registrada nessa casa Então fica difícil a gente ir pra outra Não, fora que... Ah, é complicado Coisa Meu, eu acabei de fazer uma pista de skate Eu acabei de... Nossa, a cama elástica cabe certinho Meu carro fica ali perfeito Cada um tem seu quarto Maria tem o dela, eu tenho o meu Enrique Ture, todo mundo fica bem acomodado aqui na mansão Debe E se a gente realmente precisar ir embora Vai ser muito triste, mano Óbvio que a gente ia achar casas legais Até melhores A mansão Debe começou aqui Por isso que fica difícil Tá Eu não sei se a gente tenta ir atrás da pessoa que denunciou a gente Não, a gente é só pra gente se desculpar Porque ela não tem muita culpa Não, ela não tem culpa nenhuma Só que pra gente conversar A gente falar Pô, tira essa denúncia A pessoa é amiga do dono da casa Entendeu? O dono real da casa A gente conversar com ela Conversar com ele E ver o que pode acontecer E é isso Pior que a Nelzinha nem viu, né? Que a polícia chegou aí Se ela viu, ela viu que a gente foi lá na frente Ela acabou não indo Mãe, você não vai acreditar O que? Você conta, Maria? Nossa, fala Conta, Rosinha A gente recebeu uma denúncia anônima Embaixo do que eu conheci na porta De gritaria e tal Que a gente gravou um anônimo agora há pouco Tipo assim, vai jogar essa casa A pessoa conhecia o dono Mandou mensagem pra ele Talvez a gente vai ter que ser despejado Por conta de barulho e tal A gente queria conversar com a pessoa que fez a denúncia Pra pedir desculpa e tal Ué, mas pode assim? Chamou a polícia e pronto Denuncia e manda embora? Não Não é que denuncia e manda embora A gente tá falando que talvez A gente vai precisar ir embora, entendeu? E vai ser o fim da mansão Debbie Porque já deve ter sido uma ação Entendeu? Só que a gente conversou A gente, né Moderou Mano, não sei o que a gente faz Sério, mano Literalmente eu tô muito chateado Tipo assim, galera Isso aqui, ó É tudo da mansão Debbie, ó Debbie É tudo muito Debbie Tipo, isso aqui, ó É muito mansão Debbie, gente Só de vocês olharem Já é a cara da mansão Tipo, até o LED, ó Mansão Debbie Galera, é sério Se for o fim da mansão Debbie Eu vou ficar muito chateado Mano, vocês não tão entendendo Eu não quero ser despejado dessa casa Eu amo essa casa Bro, mano Eu tô muito triste Maria, a gente vai precisar descobrir Quem fez essa reclamação Eu acho que não Não foi, mano Não foi Eu tenho certeza Porque eu conheço a outra pessoa Entendeu? Será que se a gente ligar pra polícia A gente consegue descobrir quem fez? Pra gente ir lá pedir desculpa A gente tentar conversar É, a pessoa pode ter feito uma denúncia anônima Mas eu acho que foi aquela mesma pessoa Acho que ela deve ter se cansado Já ficado com verdade Vim falar com a gente Não, eu acho que não Porque a gente conhece ela, entendeu? Essa é a questão Minha mãe já conversou com ela várias vezes Não tem mais nada a ver com essa pessoa A gente só precisa descobrir quem é Pra gente ir lá pedir desculpas Falar que a gente vai melhorar É vizinho É, então Mas pode ser na frente Pode ser do lado Sabe o que a gente até pensou? Que o anônimo saiu pra rua Às vezes a pessoa pode até ficar vendo um palhaço sair E a pessoa ficar com medo Eu falo o quê? Vou denunciar Entendeu? Às vezes não é nem barulho, Maria Porque às vezes a pessoa fala Não quero ver o palhaço andando por aí Não quero um palhaço na minha rua Tem pessoas que são assim Entendeu? Eu seria essa pessoa Eu seria essa pessoa Se eu visse um palhaço na minha rua Então, exatamente isso A pessoa vê um palhaço na rua Ela fala, mano Denuncia Que eu acho que por barulho não é Porque a gente conhece os vizinhos de lado, mano Tô pensando aqui Gente, pior que tá uma incógnita na minha cabeça agora Juro, eu tô martelando Pra tentar entender o que a gente faz Tá, mas o daqui eu também conheço Tenho certeza que não foi Gente, não sei Se foi por barulho Se foi por palhaço O que foi Pode ter sido alguém, assim Fez por mal mesmo É Só pela zoeira É mesmo, né? Tem essa hipótese também Mano, se eu ligar na delegacia Não, é denunciar Não adianta, né? Não vai ficar por isso Mano, mas se for o fim da mansão Já parou pra pensar nisso? Não, a gente vai ter que voltar pra outra casa E eles A gente vai ter A gente e eles também Vai ter que se acostumar É a segunda denúncia? Não Primeira É a primeira? É na terceira Então, foi a primeira denúncia Então Tem que ser três E a denúncia Eu nem sei Nem foi por barulho Nem nada Só foi uma denúncia A gente deduziu que era por barulho Eles vieram rapidinho A gente achou que era por conta do anônimo estar na rua É, porque a gente acabou de vir o anônimo É E a gente grita, né? Pra correr e tudo mais É, então foi vizinho mesmo Mas não foi vizinho, mãe Eu sei quem é os vizinhos Galera Acabei de conversar com o vizinho aqui Ele falou que não foi ele Que ele tá de boa em relação a barulho e tal E o outro vizinho É um vizinho que é muito isolado da casa dele A gente também acha que não foi ele, entendeu? E é isso Agora eu tô mais em dúvida ainda Porque por barulho em si As casas da frente Não ia dar nada Você não vai acreditar Falei com o vizinho Ele falou que não foi ele Nem nada Que o barulho foi super de boa Então quem será que foi? Não faço nenhum Então, se o vizinho Que é colado com a gente Falou que o barulho foi de boa Não tem sentido ser outro Eu acabei de falar com o vizinho, mãe E aí? Falou que nada De boa Não teve barulho Foi tipo que ele nem viu nada Meu, não A gente não fez isso Nem nada do tipo Nem ouviu o barulho E se ele não ouviu o barulho Que é o que tá grudado Como que outras pessoas ouviram? Não faz sentido É, então Ela teria me mandado mensagem também Sim Pô gente A gente grita e tal Só que aqui Só tem casa muito grande Então, divide muito Sabe? Tipo, olha o tamanho da Debbie Tipo, aqui tem uma casa Só que, meu É longe Lá tem Mas é longe E na frente As pessoas não escutam Porque, tipo assim Aqui é o quintal da Debbie Lá na Frentão A casa é grande E todas as casas aqui do bairro São casas grandes também Então, tipo assim Cada hora que passa Tudo começa a ficar mais complexo ainda Tipo assim Tudo passa pela minha cabeça Eu penso que pode ser uma pessoa Sei lá Amiga interesseira Tá ligado? Eu penso que pode ser qualquer coisa agora, mano Então, sei lá Pode ser, entendeu? Que pode ser qualquer coisa Muito estranho, não é? Ela sabe o endereço daqui Então, pra ela Mas não faz sentido Por conta do dono da casa Me mandou mensagem e tal Mano, sei lá Rapaziada Só queria contar pra vocês Porque como a gente compartilha tudo Tô compartilhando isso aqui também Talvez seja o último vídeo aqui na Mansão Debbie A gente vai ficar muito chateado se for Só que talvez não Mas talvez sim Ai, meu Deus do céu Tchau, gente Deixa o like Debbie for haters Vamos ver o que vai acontecer Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau